Bom dia, boa tarde, boa noite pescadores e pescadoras, estamos aqui a dar o início à pesca, aqui o sionel acabou de tirar uma pequena legítima, que vai devolver, e eu vou tirar ali um peixe também que tive agora um toque, e é isso, vou tirar aqui um peixinho também, não sei se bem, já soltaste nela, acho que a minha só comeu, a mãe está ali naquela câmbora depois nela, e depois soltas, só comeu e foi-se embora, é que eu faço alarme, e a sogra tu, dá uma mostra lá aquela, olha, só está aqui o peixinho, um pequeno é legítimo, vai lá, tens que mandar com força, que é pela coisa, não, tens que ir, lança, lança, já foi à vida, o que é que acha da boa ação, bom dia, eu vou lançar outra vez a minha, só me ratou, e não ficou, acho que o anzol está desaprovado, bem amigos, o isco que vamos usar aqui hoje é, casulo, de coreano roxo, é a mesma coisa que o vermelho, dá igual, o isco que já está apresentado, a gente não trouxe sardinha, que já foi à última da hora, e já estava tudo fechado, vamos deixar ali o namorar um pouco, será que tem peixe? ou foi uma abalhazita? já me comeu o isco, já me comeu o isco, chegando a toque, chegando a toque, mas não está lá, se tiver ali a coisa é pequena? Tiverem a coisa é pequena? Vem um pouco de peso, não? Vem um pouco de peso. Vem um pouco de peso. Olha lá, é só tirar peixe. Tenho que trocar de ferro. O ferro está muito bambu. Foi por cima, não? É. Aí, ó. É as balhas. Mas vai outra vez assim como está. A ti já te comeram, já? Já. Foi o anzolo também. Ah, isso é o caranguejo. Mete o fio mais grosso. Fio mais grosso. Isso foi o caranguejo que comeu. Vê lá se não está trincado. Caranguejo. Ou então foi alguma legítima. Mas à partida foi caranguejo. É sempre para o mesmo sítio. Não sei porquê. Tem trocado ferro. Este ferro está muito bambu. O que é o caranguejo? Estão a comeram? Partiram no teu fio? O caranguejo aqui é amarrado não? E olha aí, o caranguejo? Estás a ver aqui? Tudo com isso? Faz empatar o teu anzol? Claro! Sem anzol acho que não se apanha nada não? Isto é aquele anzol que o outro deu? Não! É do chinês! O do outro, como deu, já ficou lá! Já não sei empatar anzoides assim? Bem, aqui ajuda o nosso amigo Nele, empatar um anzolzito! Nele, enquanto ele faz ali o isco! E é assim que nos ajudamos uns aos outros! O... 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 A tesoura para cortar aqui é esta ponta! É grande escada! Assim vale a pena! Assim vale a pena! Tem que me cair vou fazer o teste de trava aos novos anzóis! O lixo aqui no bolso! E tu? Fazer a escadazinha de mestre! Hã? Aquela escada... Aquela escada profissional! Agora faz aí uma mista, né? Enrola-se! Abaixa isso! A linha do caraças! Nunca dás com a ponta disso! Né? Tens de pôr a ponta aqui! A prender! Já não deu cobrar! Estica mais o fio! Agora sim! Estás a ver como é que é? Mais fácil! Ah! Queixa também! Deixa... Deveias ter feito isso antes mesmo! No... No queixo! Tá bom! Cercais de tempo! Aproveitei enquanto estou usando um aí! Ó vai o Nau fazer o seu lançamento... Ó não rapaz! Isso vai isso! Hã? Daqui até Lisboa! Até Troia? Vai daqui até Troia! Hã? Vai daqui até Troia! Hã? 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 Ainda fica sem chumbada! Hã? Ainda fica sem chumbada! E vai o Nau fazer o seu lançamento! Da Maioia! Hã? Caralho! Quase que... Quase que apanhas o pássaro lá em cima! Hã? Ou não? Não está mal! Bem não está mal! Já se teve aqui um estoque de mal que se costigou! Já se está a perder material! Faz assim! Eu já tive três estoques e um peixe! Caralho! Não sei o que é que se passa! Alguma coisa não está bem! Ou não? Não! Alguma coisa não está bem! Anzóis profissionais! Não apanham nada! Eu com o chinês! Não! Não! Nem é profissional os anzóis! Por aqui um bocado é que vou... testar os anzóis da nossa marca! Que há de sair um dia! Agora estamos a fazer o teste! Ô Rui! Tens de trazer mais anzóis! Que eu já perdi! Que eu já perdi! Vai 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 não! Estes lá o peixe! Puxa puxa! Estes lá o peixe! Puxa puxa! Estes lá o peixe! Com calma! Sem fazer muitos estragos! Estes que ir lá abaixo! Até já tens de ir caminho... Caminho e tudo! Né? Foi um bom toque rapaz! Ou não? E aí pessoal! Peixinho em direto! É peixe? Acho que sim! Está lá boa e investida! Ah? Está lá boa e investida! Já lá se é legítimo! Escapou! Ah não! Está aí! É! Uma ranhazita! Já não está mal! Já estão a aparecer! Caminho do show! Olha aí! Pichinho! Pichinho! Pichinho meio unha! São é muito pequeninas! É um rebaldo! Olha a minha também a querer picar. Vês de ir buscar, fazer a operação? Estou com fome. Estou com fome. Têm fome? Deve ser. Mas assim é bom. A maré já começou a vazar. Já se vê mais de logo. Devia estar vindo um pouco mais. É para a água. Ah, isso não se deve soltar. Pessoal começa a dizer que... Eu solto. Não, não. Põe. Leva-se. Senão começam a dizer que é a espécie evasora. Não deve soltar. Tá, tá, tá. É o maneiro. Tá, até já, pessoal. Tocanel. Porra. Não viste esse toque? Não. E está lá, olha. Está até puxar. Calma, calma. Queres é para ser grande? Grande toque-me. Porra. Sim senhora. Grande toque. Não estou sentindo nada. Hã? Parece uma pescada por sinal. O gajo. Não é? Ali a ponteia toda dobrada. Tão-te a ver por baixo, olha. Caraca. Grande toque, meu. Não vê nada. Pode ir à boleia. Já tens de ir lá abaixo. Senão estás lixado. Tu veste um grande toque, rapaz. Escapou aí? Não. Quer lançar outra vez agora? Mas foi um grande toque, meu. Porra. Porra. Depois lhe dá-as ver no vídeo. Penso tinha toque, meu. E vai alançar. Cada vez que lhe alança a margem. É aí mesmo. Está quase lá na margem. Grande toque ela deu. E vai alantar, meu. E este. E ai? Está bom, são as balhas, batem batem mas não ficam, batem batem mas não ficam e é isso É isso, nem sempre pode ser a vitória do pescador Vamos ver se bem mata alguma coisa ou não Se virem sou eu que estou a apanhar Agora ultimamente os peixes que tenho apanhado não tenho posto em vídeo Fico vovando Mas não está lá O Emare já está a correr Deixa eu ver Acho que Emare não Não sinto nada Não sinto nada Vamos lá, vamos lá. Estão? Estão ali aos gritos ou aqui? Mas foram lá acima. É? Comeram por cima. Queres ver que eu tenho pelo menos ao por cima? E é isso. O peixe está a comer mal? Está a comer mal ou está a comer bem demais? É quando tu te viras caraças? Como é que eu tenho que ver os toques? É lá. Ah essa traz. Agora traz não. Então é o capaz de até puxar a cana. Não puxa, puxa. Vai puxando. Se não embrulham tudo um com o outro. Se não puxar estás lixado. Mas eu tenho um grande sapão não deu. Esse cavais tem que ir mesmo lá em cima do coiso. Já estou a ver. O gás lá. Vai mais à frente. Está bom aí. Puxa, puxa. É lá, essa já é boa. Essa já dá para a sua panela. Ou não? Leva para aqui caraças. Estás. Estás aí a estragar a cana aí. O rapaz também traz outro. Traz outro e traz fio. Em embrulhado. Já não vai ser só batatas. Essa aí já dá para o teu almoço. Almoço ao jantar. Não. Não. Epá. São de inox. Um gajo. As alças são quase iguais. Um gajo até se confunde. Ou não? Ali ó. Operação stop. Está a dar para o sardinha. Está a dar para o sardinha. Pertinho. E se estivéssemos com a sardinha. A história era outra. Vai. Vai assim? Vai assim. Sem perder tempo. Rápido e eficaz. Não é? Ou manda a f***er isso? Sim. Loja online. Quem quiser passar por lá. Passa. O site é. Manda a f***er isso. Não é não? Sim. A ver se o Bruno começa a pagar meu. Mas anda aqui a fazer propaganda ao site. A ver se ele começa a pagar um gajo. Ou não? Já. Bem, agora falta aí a dancinha do like. Tá, 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 tá. Oh. Esta já. Esta sim. Esta já vai. Esta já vai. A tirar as camas do pano. Ou não? Já. Deixar aí a secar. Que é para não dar... Que é para não dar cheiros. Agora és por há mais outra picada. Ah. E quem é que é? A minha. É o Neo. Bem. Mas tu é que fez os toques. Pois eu é que fez. Acho que a minha cana está... Enguiçada. Desde que a bruxa viu e disse boa sorte. Nunca mais apanhei peixe com a cana. Qual foi a bruxa? Ah. Qual bruxa? Que achas? Qual bruxa já no prédio? Ah. Ah. Grande toque caraças. Ou é peixe ou é lixo? Vamos lá ver se é agora que vem. Não vem nele. Não? Não. Não vem não. Elas não caem nada comigo. Tem que testar os anzóis da nossa marca agora. Já vou trocar. Fazer o teste. A peixe ou é lixo. Ah. Olha a peixe ou é lixo. Ah. Olha a peixe ou é lixo. Um peixe ou mini peixe? É isto que andam a comer? Uma balha? Uma balha? Sim. É o que anda aí a bater? Acorda. Acorda para a vida. Está a ver como é que elas vêm? Ela mandou um safanão fogo. Quase que voava a cana. Bem não quero foder muito o peixe. Está a ver como é que elas vêm fogo? Esta ficou não sei como. E com caraças. Esta também não fugia. E o isto que não matou. Bem amigos só está esta balhazita que é para crescer. que não há necessidade de matar o peixe. Ninguém anda aqui a passar fome. por enquanto. É ou não? É ou não? É ou não? Estes não ando. E vai ser outra vez? É uma corovina. É uma corvina. É grande? É isso mesmo, tens de lançar para a direita. Olha isso. E vou lançar outra vez pertinho. Olha o isco vinha aí, tudo em tirinha mesmo. Assim está para ficar mais uma hora na poupança do isco. E a tua já está... Deixa estar, deixa estar, não tires. Espera aí. Que a gente se amanha. Não te preocupes. Tu certeza que vais piscar da primeira que eu? Olha os gays de andarinha aqui. Está feito, agora é esperar. Agora é esperar para mais uma investida. Ou não rapaz? É. Mais nada. É isso. Será que é, pois? Será que é, pois? Ou é, mare? Tava pica bem? Tava pica bem? Tava pica bem? Tava? Mas a tua cana está sem mexer? Isto parece que é grande mas não é Rainha já vi a boca Como isto está a correr faz mais força Percebes? Não fico cheio da luz filha Olha como é que elas andam a comer por isso que não ficam De lado Olha como é que está Olha como é que é que está Já não é grado Já é melhor do que ser só batatas e brócolis Ou não Agora tenho que arranjar um saquinho para isto Já depende do saquito E tu trazes alguma coisa? Ou trazes a chumada do homem? Trazes a cana do homem tu? Deixa ele lá Que é para não ficais preso Aí é Vou fazer mais uma escada e vou fazer mais um arremesso Bem pessoal vamos chamar a pesca Né rapaz? Já está Já estamos aqui a arrumar tudo Muita calor Já deu mais coquetinho a azar Já está naquela hora da gente irmos embora Ah não amigo Nel Já está Hã? Por hoje já está Vá Amanhã a mais Espero que tenham gostado Não foi assim grande coisa mas foi o que deu Vá Fiquem bem Até uma próxima Se gostaste do vídeo subscrevam o canal Por um likezinho e partilhar com os amigos E comentem o vídeo Ok vá Até uma próxima Fiquem bem Fui Fiquem bem